Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo de reaction. A gente vai reagir a vários trailers diferentes que vão aparecer aqui, que são os trailers dos filmes da semana. E estamos aqui com pessoas maravilhosas que eu amo muito mentira, não gosto de canturar fazer o que... Estamos aqui com o Joey, que você já conhece. Estamos aqui com o Anna Spohr. Estamos aqui com o Sil, que esteve maravilhosa pra ser a moça! Engraçadíssima! Que falsa! A gente conhece o Sil. A gente conhece o Sil. Olha só, é amiga de Sil. E a gente, o quê? Não sabe nem o sobrenome de Sil. É, então, mas o meu nome é o começo do Sil. É Sil Esteves. Ele é Sil... Tá, querida, porque já nasceu com o cu pra lua. Ó, então vamos começar, hein? O primeiro filme é Animais Noturnos, que eu não faço ideia de quem é, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver aqui. De quem é, Felipe? Da Amy Adams. Da Amy Adams, de cantada. Como ela sabe que é a mãe... O livro vai ser esse mesmo, você consegue. Como ela sabe que é a mãe... Sonho pro Central Park. Ô, gente, mas Animais Noturnos já foi um ano que eu não gosto. Não gosto que é de Batman. Por quê? Zumbi? Ah, é o Batman, pô. Isso é homem, né, gente? Batman, você é mentira. Que de bengala? Aliás, que de bengala, da bengala. Ele já foi lá fazer participação no Pânico, quando eu trabalhava lá. Ele tá sempre lá. Ele quer pegar todo mundo, né? Ele já vai lá, oi, gostosa. Eu não conheço, você sabe, Fê? O que é? O que é? Pense pessoalmente, a bengala. Estranho, não pessoal. Estranho. Vamos botar um negócio? Estranho. Vamos lá, a situação tá começando a ficar muito grande aqui. Vamos lá. Falando de que de bengala, depois falam, vamos botar um negócio, o que é isso? É, tem um negócio muito grande. Tem muita grosseria nessa parada já. Vamos lá, 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 já. Edward? Edward? Oi! Oi! Boa! Boa! Ah, é sem legenda. Ah, é sem legenda, gente. É bom legenda, é bom legenda. Tá bom a legenda ali, sabia que você, a primeira... Ah, tá, então vai falando, porque tá a câmera na frente. Ah, entendi. Não foi assim isso. Ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco. Ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco. É fraco, ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco. Você ama um dia, você vai virar e odiar alguma coisa. Para de ser sensível, eu tava tão bonito. Não dá pra ver. Mas esse é a moral, eu vou acabar com a sensibilidade. Eu vou sentir tão bonito. Eu vi esse filme dele. Eu acho. Talvez. Ele é do Brookback Mountain! Sabia, conheci ele de algum lugar. Aquele filme que tu assistiu várias vezes, né, Felipe? Ele era, ele fez com o Drew Demo também, que é o Rainbow. Parece ruim, mas não é. O cheiro da cótica era. É lindo, eu achei lindo o beijo com o River. Ficadita. Eu achei que ia ter animais. Esse do animal, né? É! Cadê o animal? É a gente? Porque a gente é animal também, né? É a minha metáfora. Isso foi bem a praça nossa. Ficadita! Suíno. Mas não, é uma realidade. É um rouco ali! Foi mal, sem querer. Suíno. Suíno é animal? Outro grupo, pô. Olha, é a primeira vez que eles traduzem... Animals... Não, já vale. Traduziram direitinho, porque... Gente, achei bizarro. Acabou? Não vi nada da legenda. Entendeu? Falaram assim, não, tá tranquilão. Vai ter ali, tá tudo certo. Eu não vejo. No cinema, geralmente, o trailer demora quase dez minutos, né? Aqui demorou o quê? Dois? Um minuto e meio? Que dez minutos? Que filme que você foi ver? Você nunca... Tu não vai no cinema. Eu fui no cinema ver Aquarius, tá? E eu fui ver também... Procurando Dorothy. Quando você vai no cinema, você vai pra namorar. Você deixou bem claro isso pra gente. Não, não. Eu ia quando eu tinha 15 anos. Agora eu... Nossa, ela já tem 16, galera! É uma pessoa madura! Porque ela não vai gastar dinheiro pra pegar ninguém, tá? Porque se é pra gastar com cinema, tem que assistir essa meta. Óbvio! Quando eu era pirralha, eu não tinha outro lugar pra ficar com as pessoas. Agora a gente já tem, o quê? Um conhecimento de áreas. Aham... Agora sim. Tá bom, agora que vocês entenderam o filme. Vocês não entenderam a porra nenhuma do trailer. Não, eu entendi. É um relacionamento que eles tinham no passado e ela abandonou ele. Cara, eu não entendi nada. Eu fiquei pensando em fazer gracinha e não pensei... Eu não consegui ler, né? Então eu não entendi muito bem o texto. A única coisa que eu entendi é animal. Tá? Animal, animal. Tá rolando animal. Aí vi a moça linda, ruiva, com um decote verde. É meados maravilhosos. Achei o mamilo bem posicionado, com um olhar direcionado para a gente. Eu prestei atenção nisso também. Como? Bem iluminado. Não é bem iluminado. Não é bem grande. Não com muita transparência. Eu acho que, na verdade, ela largou ele porque ela descobriu que ele é gay. Entendeu? Ele é gay? Será? Porque ele fez o Brokeback Mountain, entendeu? Tinha um rapaz de cowboy ali também. Tinha, mas tinha ser ator. Faz uma coisa... Não, não interessa. Porque é assim que eles pensaram quando eles chamaram o ator para fazer, né? Porque lá ele era gay e eu não vi esse filme. Ele era muito. Muito gay. Muito gay. Eu tenho esperança de pegar ele um dia. Eu não entendo muito bem não. Eu vi o filme umas sete vezes. Porra, sete vezes? Você não entendeu ainda? Não, na realidade... É, enfim... É, eu conheço um cara que fez o teste aquele do novembro azul. Próximo trailer! Então agora os Guardiões da Galáxia 2. Eu não vi nenhum. Eu também não. Presta atenção. Essas pessoas vão falar besteia depois. Mas eu me vejo que eu já vi isso. Uma tribo indígena, podemos perceber. Tava escrito em português, né? Tava escrito em português a parada. Tava escrito em português a parada. Eu adorei. Porque emergência e não sei o que é lá. Agora a gente vai chegar em breve. Vai ver o negócio da chuva, né? Que viu? Maravilhosa! Eu gostei dessa vez. É a bruxa de hoje. Caraca, o maluco faz um merro ali igual com o Daddy. É o Merri! 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 Ó, tá chovendo lá. Então vai se saltar sozinha. Gente, igual é a bruxa de hoje. Aham, lembra mesmo. Tirando o cabelo. É negócio de rap, né? É negócio de rap. É negócio de rap. Você precisa de nós? Não. Não, eu não. Não, eu não. Eu não sei. Eu disse que não. Nossa senhora. O que você pega ele? Eu também pegaria. Qual dos dois? O dos dois. Não, o dois. Não, não. Eu pegaria o Lightinho ali. Agora você mudou os dois. Caraca, é o pessoal... O que? Ninguém dá valor, né cara? Olha aí! É o cara do Treta News. TRETA NEWS! Não! Era aquele filme! É um bicho, aquele lá é um animal. Parecia o Teddy Husky. Tem outro trailer aí. Vocês estão assistindo o TRETA NEWS e vamos direto para as notícias! Logan! Tá acontecendo. Foi muito rápido esse trailer. Os dois foram muito rápidos. O outro tinha um tempo. O cinema em Porto Alegre deve ser muito diferente. Pô, eu assisti no Rio. No Rio? Numa canoa. Ela assistiu no Rio. É uma loucura! Gente, eu vou falar com Carlos Alberto sobre você. A gente percebe que você está. Mas eu gosto dele, cara. Eu também. Vocês assistiram o filme? É um filme de ação, né, gente? No caso, eu não vi o rumo, eu teria que ver o rumo. Eu preferi o Guardiões mesmo. É um filme de ação, onde o conflito externo é o mais importante do que o conflito interno dos personagens. E eu sou muito... Eu achei as pessoas muito azuis. Achei que era mesmo o Jim. Eu preferi o negócio mais claro, mais lindo. Não, o primeiro é o Neymás. O primeiro me remeteu, sabe aqui? É sério mesmo? Brilho Eterno de A Mente Sem Lembrança. Sabia que vai ter a série? Vamos fazer uma série. Do Brilho Eterno. O filme é sensacional. Kate Winslet, amo muito. Jim Carrey fazendo drama muito bom. Muito bom. Próximo trailer! Taca aí, Pikachu! Logan. Espera aí, Logan? É do Logan. Será que agora as garras vão estar melhor? Porque aquelas garras daquele lá que eles fizeram? Olha a mostra. Do Logan é aquele carro, né? É do Wolverine. Ah, o Wolverine. Acho que ele tá velhinho, ele envelheceu. Pô, mas ainda é pegado. A vida se beijando pegado no meu. Ele com essa barba é negosculasta, né? Mas o cara é famoso. Não, ele é bonito. Não, mas é porque ele é bonito, né? Não, eu não ia falar nada mais. Mas eu também tenho os discúrudes, tá bom? Oxe. Juliette, patrocina a gente. Eu preciso pras pernas. E eu pra surrar. E vocês, Alva? Pra onde? Olha, vem de conta. Vocês vão ver o meu rosto. Ela é como você. Muito bem como você. Tá, ele já tá pra vovô. Não pegaria mais, não. Passa ele dentro desse mal. Não, uma paradinha, né? Não, não. Ah, vamos lá. Porque ele é famoso eu não sou, só por isso. Não, não. Ele é bonito. Não, vou começar a fazer umas novelinhas e a gente não vê só. Além de eu ser famoso eu não sou. Ele é famoso pra ser bonito. Pra ser bonito. Vamos colar a chão? É o menino? É o Dark Malfoy? Parecia. Não parecia? O Dark Malfoy? É o que que a gente tá fazendo aqui? Isso não parece, é... É, a gente tá assistindo isso aí. É, a gente tá assistindo isso aí. Não, não foi. Pensei que era o jogo da memória. Que cada um que aparece, ah, esse é não sei o que. Não sei nada. O que que vocês acharam? É, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei, ó, teve aquele negócio lá do X-Men? Aqueles otário passado, futuro, não sei o que, eu fiquei perdida. Que daí ele não tinha mais aquelas garras de metal. Era aquelas coisas que pareciam osso, de novo. Aí ele tá com os de metal de novo, não entendi. Eu tô um pouco perdida aí, depois de formação. Você não sabe como fazer isso. Muito logo eu assistiria esse processo, tipo assim, na Globo de madrugada. Não tô fazendo nada, que nem já aconteceu uma vez. E daí a gente assiste. O primeiro eu acho que tem mais conteúdo. Tem. Qual era o primeiro mesmo? Animais no Bengala. Animais no Decote Verde. Ah, gostei da figurina, eu assistiria o primeiro. Sim, sim, sim. Pegaria também. Inclusive, a moça. Também. Amo muito. E eu, você não pega por quê? Porque você não é a Miadas na querida. Mentira, pega também. Ah, eu adoro sapatão, gente. O sapatão é ótimo, né? Cadê a Amanda, que não tá aqui hoje? A Amanda fala, sapatão é foda. Bom, gente, hoje foi isso. Essas foram as nossas reações aos três trailers que a gente assistiu. Os trailers saíram essa semana, não é, Felipe? Qual filmes que vocês gostaram mais? Eu gostei mais do primeiro. Primeiro. O primeiro, Animais no... No Tossil. E você, Sil? Primeiro também? Animais no Sil. No Sil? O primeiro. E, aliás, é um trabalho... Você percebe que é... Três trailers... Três trailers... Três trailers... No Sil. Vou estrear. Três. Três, três. Perceba que nós somos... Nós gostamos muito de filme mulherzinha. Não é verdade, Joey? Porque só temos mulher, não? Só temos mulher, né? Mentira que é mais interessante mesmo. Umas com um pouquinho mais de buço, umas com menos... Uma mais safatadão. Uma mais safatadão. Cláudio Hanna total, né, Carlos? Agora que eu entendi. A Cláudio Hanna é lá em cima, aqui, aqui embaixo. Amiga, vamos rezar de bruxa? Ah, tá. Ela é a princesinha. Não, eu só não consigo. Ela mora de vez por lá. Ela tem que proteger o bebê. Ela não tem o que fazer. Ah, quem chamou essa garota aqui, gente? Eu só não consigo. Eu posso tentar subir. Quanto eu chico. Chupa aqui. Ela é uma chupa. Seu namorado tá ali, gente. A gente tem que fazer pelo menos no quarto, né? Vamos lá, gatinha. Ai, Fê. Quanto é isso? Bom, gente... Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, por ficar, você tá voltando à toa, tá? Pra ficar. Pra ficar, entendeu? Olha que emoção. Louca. Muito. Se você gostou desse vídeo, claro, não esquece de deixar seu like, tá? Que ajuda pra caramba, gente. Segue a gente nas redes sociais, tá? Vai estar tudo aqui na descrição. E, ó, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!